Mais uma sexta-feira recheada de notícias. Acompanhe agora o Minuto Migalhas. A Câmara dos Deputados aprovou com ampla maioria o texto base da reforma da Previdência. Os parlamentares agora analisam os destaques. O texto ainda deve passar por uma segunda análise na Câmara e depois segue para o Senado. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assumiu nesta semana um compromisso sobre o futuro ministro que ele poderá indicar para o STF. Poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Já estava bom. Diz que a mudança para melhor. Não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Um mês depois de iniciar uma série de reportagens revelando conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, o site The Intercept Brasil divulgou agora um áudio no qual Dallagnol comemora a proibição de entrevista com Lula às vésperas da eleição presidencial no ano passado. O Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski que autorizava a entrevista. A notícia é boa para começar... começar... terminar bem a semana. Para além do conteúdo, essa pode ser a prova que faltava para alguns sobre a autenticidade das mensagens. O Ministério Público que atua junto ao TCU solicitou que seja feita pessoalmente uma inspeção no COAF para verificar se está sendo realizada investigação contra o jornalista Glenn Greenwald, responsável pelo Intercept. A determinação veio após Guedes, da Economia, dar uma resposta vaga a um questionamento do TCU sobre as possíveis investigações contra o jornalista. O STF decidiu ampliar os casos que poderão ser julgados em plenário virtual. Entre as novidades, a solução de um problema que afligia os advogados. Será possível agora acompanhar em tempo real a votação no site do Supremo. E a prisão em segunda instância foi retirada do pacote anticrime de Moro. O grupo de trabalho que analisa as propostas entendeu que o dispositivo deve ser tratado por meio de PEC e não por projeto de lei. E há indícios de que Eduardo Bolsonaro será indicado para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O filho do presidente garante que tem experiência estrangeira. Tem uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fitei hambúrguer lá nos Estados Unidos. Por hoje é só. Para ficar de olho nas notícias, não deixem de nos acompanhar no site e nas redes sociais. Vale lembrar que o Migueles agora tem um site especial que reúne as informações a respeito dos vazamentos envolvendo a Lava Jato. O endereço é fácil. vazamentoslavajato.com.br Até semana que vem. Tchau!